A Fiat apresenta mais um modelo da linha Adventure, o IDEA. Para se adaptar à versão off-road light, a minivan recebeu modificações importantes, mas sem perder a praticidade que caracteriza os monovolumes. A suspensão do IDEA Adventure ficou 3,5 cm mais alta, proporcionando conforto e segurança. Já as rodas de liga leve de 15 polegadas possuem desenho exclusivo e os pneus são de uso misto para encarar o asfalto e a terra. O motor do IDEA Adventure é o mesmo que equipa a versão HLX, 1.8 flex com 114 cavalos, mas o câmbio recebeu relação de transmissão especificada, privilegiando a dirigibilidade. O modelo vem ainda com um amplo pacote de itens de série, incluindo ar-condicionado, direção hidráulica, CD player com MP3, vidros, travas e retrovisores elétricos, além de computador de bordo e um prático espelho retrovisor interno. Mais novidades até nos retrovisores externos, que são maiores, e nos para-choques, que são robustos e trazem detalhes em cinza. O dianteiro carrega os faróis de milha e de profundidade. As laterais destaquem para as molduras dos paralamas e da parte inferior das portas em cinza, mas o principal atrativo do visual fica por conta das barras exclusivas em V, no teto e na posição do estepe na tampa traseira. Na parte interna, a maior inovação é a bússola e o marcador de inclinação do veículo, que fica no console central. Legenda Adriana Zanotto